Amiga de Susano Estou te ligando para pedir um favor No meu rádio toca essa canção de amor Eu quero que ela ouça o tamanho da minha dor Amiga de Susano Atenta meu bendito amor Eu quero salvar pra ela, quero dela Meu amor não acabou Amigo logo voltou Te peço por favor Toque no meu rádio Essa canção de amor Amigo logo voltou Te peço por favor Que toque no meu rádio Essa linda Deparação de amor Amiga de Susano Estou te ligando para pedir um favor Que no meu rádio toca essa canção de amor Eu quero que ela ouça o tamanho da minha dor Amiga de Susano Estou te ligando para pedir um favor Amiga de Susano Te peço por favor, que toque no meu rádio Essa linda declaração de amor, amigo Loco Te peço por favor, que toque no meu rádio Essa canção de amor, amigo Loco Te peço por favor, que toque no meu rádio Essa linda declaração de amor Tchau